Olá pessoal, aqui quem fala é o consultor Rivas, hoje eu quero mostrar um projeto que eu estou trabalhando aqui na região de Alphavine, perto do Mackenzie, um projeto de casas com 72 casas de 230 e 310 metros quadrados, 3 a 4 suítes. É um projeto único da MPD, são casas de alto padrão e muita sofisticação. Fique à vontade, sinta-se em casa. Fique à vontade, sinta-se em casa, sinta-se em casa, sinta-se em casa.